Um ar organizado, aconchegante e com a nossa cara é o cantinho mais gostoso do mundo. Agir para criar este espaço nos dá satisfação. E este é o sentimento que impulsiona a atual administração municipal de Apucarana a trabalhar cada dia um pouco mais. Este município, com 132 mil pessoas e fincado no alto de um morro, é um polo gerador de riquezas no sul do Brasil. Sua economia diversificada, na agricultura, comércio e na indústria, que vai da moagem de grãos ao vestuário e à tecnologia, atrai novos olhares para suas potencialidades. Apucarana também conquista seus visitantes pelas belezas naturais e a arquitetura em suas obras. Com um projeto diferente, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes é a única no Brasil com a imagem de uma santa no alto de sua torre. Construída há 50 anos, a igreja encanta o olhar do visitante por dentro e por fora. O Parque Santo Expedito é um exemplo de urbanização e preservação ambiental. O fundo de vale, que foi lixão, passou por recuperação e transformou-se num espaço de contemplação espiritual e ecológica. Recebe fiéis de muitas cidades. O Parque Ecológico da Raposa, um habitat de aves, roedores e peixes, tem vegetação remanescente da Mata Atlântica e, por isso, foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente como área de preservação. Apesar disso, a visitação é aberta ao público, que pode apreciar suas belezas naturais. Parque Jabuti O principal espaço de lazer de Apucarana foi construído há 38 anos. A sua região tornou-se nobre e atraiu investimentos de alto padrão. Com pista de caminhada e bela paisagem, fazer atividades físicas fica mais prazeroso. O bosque conta com quadras de areia, parque infantil e lanchonetes. Ali, homem e natureza vivem em plena harmonia. O ouro verde da região tem sua história eternizada no distrito do Pirapó. Esta comunidade é a maior produtora de café de Apucarana. A bravura dos cafeicultores pioneiros pode ser conhecida na exposição permanente no Museu do Café, instalado na antiga estação ferroviária, onde passam os trilhos que transportavam o produto que alavancou a agricultura do norte do Paraná. O Cine Teatro Fênix é outro espaço histórico de Apucarana. Reformado recentemente, se tornou uma das principais salas para espetáculos da região. Eventos diversos e clássicos do cinema são apresentados todas as semanas. O roteiro gastronômico de Apucarana tem estabelecimentos diversificados. Bares, lanchonetes e restaurantes reúnem grandes públicos. As culinárias, italiana, japonesa e chinesa, estão entre as mais prestigiadas. Aqui também temos a melhor costela assada do Brasil. Há 60 anos, semanalmente, o Ferramula promove uma costelada beneficente. A tradição reúne homens que consomem mais de 500 quilos da carne. Outro local muito frequentado é a Feira do Entardecer. Todas as quintas-feiras, empreendedores da culinária transformam a praça da igreja num espaço de alimentação a céu aberto. São diversos sabores e saberes para todos os gostos. As duas principais festas do município são a Festa da Cerejeira, que acontece em junho. No inverno, a Sakura, a Cerejeira do Japão, solta suas flores e embeleza as cidades. Milhares de pessoas participam da Festa Oriental. No distrito do Pirapó, no mês de setembro, acontece a Festa do Café. Café e Cultores e a comunidade realizam este evento gastronômico e cultural, que valoriza o trabalho dos produtores de café. No esporte, a Pucarana recuperou ginágios, campos e constrói novos espaços para o uso comunitário. Reativou as escolinhas e se especializou em sediar competições de grande magnitude. Nos últimos quatro anos, já recebemos mais de 40 mil atletas em várias competições. E assim, a Pucarana se desenvolve como nunca e se prepara para receber quem nos visita, para que guardem com carinho lembranças deste lugar especial. A Pucarana, Prefeitura da Cidade. 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 A Pucarana, Prefeitura da Cidade.